Questão rápida dessa terça-feira fala o seguinte. Sobre as debêntures assinar a alternativa correta. A. São tributadas como renda variável. Não. Debêntures são títulos de renda fixa. Mesmo que lá no final eu as converta em ações, elas têm uma tributação de renda fixa e não renda variável. Então está fora. B. São garantidas pelo FGC. Não tem FGC porque quem emite debênture é a instituição não financeira. E o FGC é formado por instituições financeiras. Está fora. C. São emitidas por instituições financeiras para captar recursos. Não. Debêntures são emitidas por instituições não financeiras. Então sobra só a letra D que tem que ser a nossa resposta. Tomara que sim. E ele fala assim. A responsável pelo recolhimento do IR, incidente, é a própria emissora da debênture diretamente na fonte. Perfeito. Quando eu como uma debênture da Petrobras, quem retém o imposto de renda é a Petrobras. Se eu como uma debênture da Gerdau, é a Gerdau que vai reter o imposto de renda. Letra D de dado é a resposta para você.